Então, meu povo, Lino aqui da Chequenibã, Pajor, de novo com vocês, né? E eu achei um formato melhor para responder todos os e-mails que chegam para mim, porque são muitos os e-mails, então assim fica mais didático, né? Fica melhor, mais rápido, e eu até acredito que dê um resultado maior também para as pessoas, né? Então, vamos lá, mais um assunto de hoje, né? Esse assunto é bem legal também de falar, por quê? Porque essa coisa de os filhos de santo sair da sua casa e ir para a casa de uma outra pessoa, de um outro babalorexá, de uma outra yalorexá, e falar horrores de você, né? Colocar o teu nome no alto da palca, machoxar tudo e falar horrores, e criar intriga, né? Porque acaba criando também intriga entre você e o pai de santo, a mãe de santo, para onde eles foram, né? E eu acho uma tolice gigante o pai e a mãe de santo que recebeu esses e-mails, sabe? Ir atrás da conversa dessas pessoas, porque essas pessoas vão falar, 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 falar da casa que elas saíram, e amanhã elas vão sair da sua casa também, e vão falar, falar, falar de você para onde elas foram, porque isso é uma insatisfação que está nelas. O problema não é as outras pessoas, o problema são elas, que estão infelizes, estão insatisfeitas, mas às vezes com a vida delas, porque elas também não cumprem aquilo que deveriam cumprir, né? Elas têm dificuldade de conviver com responsabilidade e principalmente com hierarquias. Elas não gostam de hierarquias, elas não aceitam nenhum tipo de hierarquias, e são essas pessoas que dão o nome ao princípio hierárquico de humilhação, porque lavar um prato é humilhação, passar um pano no chão é humilhação. Sabe quando é que eles fazem? Eu vou dizer quando eles fazem com satisfação, quando está próximo da obrigação deles. Eles são espertos, eles são articulados, quando está perto da obrigação deles, eles são os melhores filhos do mundo. Lava, passa, cozinha, é a Jô, vai na rua 50 mil vezes, não reclama de nada, está do teu lado. Até tomar obrigação, até o pai de santa, mãe de santa, de coração mole, meter a mão no bolso, né? E aí fazer aquela colaboração para a obrigação, porque sempre falta tudo, né? Essas pessoas têm o dom de entrar sempre faltando alguma coisa. Dificilmente essas pessoas entram com a capacidade financeira e com tudo o que precisam. Sempre falta um bicho, sempre falta uma coisa, um ibar, uma roupa, sempre falta alguma coisa. E o pai e a mãe de santa sempre têm que arcar com essas responsabilidades. Então essas pessoas, pela falta de compromisso que elas têm com elas mesmas, elas fazem isso com todo mundo. Então não se enganem, hoje ela vai te endeusar. Mas amanhã você vai se tornar o grande diabo da vida dela como o outro ou a outra por onde eles passaram.